Música Uma instituição com vocação para prestar atendimento humanizado a pacientes carentes e seus familiares. Desde sua fundação, em 1915, o Hospital Amaral Carvalho promove o bem-estar e serviços de saúde de qualidade. Hoje é referência nacional no tratamento da doença e na realização de transplantes de medula óssea. Música São mais de 75 mil pacientes atendidos anualmente e realizados, em média, 200 transplantes de medula óssea por ano. O Hospital do Câncer de Jaú figura entre os principais centros brasileiros de atenção e cuidados oncológicos e recebe pacientes de todo o país. Música Sempre buscando maneiras mais eficientes e humanizadas para atender aos pacientes. Alcançando excelente resposta no tratamento, o Hospital Amaral Carvalho prioriza a pesquisa, a assistência social, a prevenção e o tratamento do câncer. O Hospital Amaral Carvalho oferece tratamento integral, observando aspectos importantes das condições físicas e emocionais do paciente. Por isso, mantém serviços multidisciplinares como psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, odontologia e assistência social. Uma importante unidade de apoio é o Hemonúcleo Regional de Jaú, responsável pela coleta, tratamento e abastecimento de sangue e hemoderivados para 11 hospitais de Jaú e microrregião, entre eles o Hospital Amaral Carvalho. A Fundação mantém, desde 1997, casas de apoio aos pacientes em tratamento ambulatorial, aqueles que não precisam ficar internados. Nessas casas, os pacientes recebem alimentação e hospedagem gratuitas. Os pacientes do Hospital Amaral Carvalho e seus acompanhantes recebem apoio também dos grupos de voluntários da instituição. São mais de 100 ligas de combate ao câncer espalhadas pelo país, a maioria no estado de São Paulo, que oferecem apoio biopsicossocial aos doentes, entre elas a entidade Ana Marcelina de Carvalho, em Jaú. Além da humanização, fazem parte da conduta da Fundação Amaral Carvalho a responsabilidade social e transparência em suas ações. A dedicação da instituição para melhor atender os pacientes e seus acompanhantes foi triplamente reconhecida. Esses prêmios têm importância aumentada, pois foram frutos de avaliação dos próprios pacientes. Legenda Adriana Zanotto